Sou Jamy Said do canal do YouTube Foca na Cultura, da fanpage Foca na Cultura e eu estou aqui com as meninas loritas, lindas, maravilhosas. Elas se vestem assim, de lorita, mas cada uma tem sua profissão. Elas vão falar um pouco sobre ela, dar o nome, qual é o seu nome? Rebeca. Rebeca. Saí. Saí. Bruna. Kézia. Kézia. Fala um pouco sobre o que vocês fazem, vocês se vestem de lorita e fora de tudo isso. E se vestir de lorita, a profissão de vocês, o que vocês fazem. Eu sou estudante de moda. Pode falar. É isso. Eu sou estudante de letras portuguesa e francês e também estou começando a minha carreira como professora de liga francês. Olha que linda. Eu sou estudante de engenharia elétrica. Eu não estudo nada no momento, eu não posso ir na faculdade de youth. Mas eu trabalho com o governo direto e marketing. Bom, a gente sabe a história da Lolita e tal. Tem também aquele desenho com a trans de Lolita, que é a fonte do mundo aberto puro. Não é? Ela não é Lolita. Mas ela se veste porque tem muita gente que se inspira nela, sabia? Eu conheço algumas pessoas que se vestem e dizem que é. Vamos saber. Não, mas ela vai aqui. É bom saber, né? É bom saber que tem pessoas que se vestem e falam, né? A Momoko é muito mais símbolo da Lolita. É a Momoko, né? É de um filme que se chama Kamikaze Girl. É, porque eu já ouvi pessoas falar. Então tá vendo, gente? Quem se veste de Lolita e fala que se inspirou na Matchbook, esquece, hein? Elas estão dizendo que não tem nada a ver. Tá divulgando errado. Tá divulgando errado. Entendeu? No meu caso, eu tô usando um chico. Ela tá usando outro. A Bruna tá mais próximo de mim. E ela também nasceu. Foi o seu estilo. O meu é o clássico. O clássico. Eles se inspiram muito mais em livros históricos. Em períodos históricos. Em flores, livros, coisas assim. É uma era vitoriana. A suíta dela é do livro vitoriano. Tá ainda mais armada, né? Ela se chamada sai como estilo. E você? A gente é suíte. Então, assim, tem vários subestilos. Não, não. A sua é em-line, não é? Não, não. Ela quer. Essa aqui tá assim. É, tem vários subestilos. Aquilo ali tá ótimo. Eu gosto de suíte. É o mais doce. A de vocês é mais leve, é mais meia, né? É, força mais técnica. Inspirado na infância. É, eu também gosto muito. E vocês, assim, vocês se veste em passeio com lugar de tirar foto? Vai visitar lugares? Como assim? A gente simplesmente faz. A gente gosta das roupas. A gente acha que a vida é muito fruta. A gente faz um evento no Facebook que chama Foto Mundo. Ah, é? Tem que eu vou dar muito tempo. Tem roupa pra usar roupa normal todo dia. E a gente vai cuidar seu corpo. A gente vai indo a vocês. Vem cá indo. Vem cá indo. Sim, tem página. Você dá pra gente no Facebook da Dicas no Livro. De vocês, encontros locais. Até porque, se tiver pessoas, outras polícias vão ter, né? A divulgação. Pra que elas possam encontrar vocês, participar de reunião. Porque, às vezes, tem aqui, mas tem em Niterói, tem em São Paulo. Tem gente fazer uma reunião. A gente fez este evento nacional. Sim. E foi há poucos dias, inclusive. Foi em Curitiba. Várias lojas do Brasil foram. As marcas nacionais se reuniram. É uma coisa especializada mesmo. Pouca gente conhece. Sim. E esse público? Qual o público que ela lida? Só mesmo dentro de vocês que gostam? Sim. E aí, olha... É uma questão de alguma coisa, realmente, de risco. Porque essa é uma questão de risco. Então... A partir do momento... A partir do momento a pessoa gosta... A partir do momento a pessoa gosta... A partir do momento a gente consegue entrar mais do que a maioria do cara. Geralmente a gente tem que importar. Ou mesmo... Agora tá falando uma... Uma quantidade maior de lojas nacionais que fazem especializados na vida. Só que ainda continua caro pra adolescentes. Se você não convence o seu pai que, no caso, quando era adolescente, comprar, você não consegue. É retirar a idade adulta na qualidade pra você conseguir... Deperenciar. Geralmente... Ou quem gosta de cultura japonesa, de modas... Outras modas japonesas e violitas gostam do formato da saia. Meninas que gostam da imagem da princesa, da figura da princesa. Um pouco a mulher também, né? Algumas se envolvam mais para a mulher. Tipo, são mais cantidas, né? Essas cores? Sim, tem. Tem isso também. Uma coisa meio boneca ou princesa. É. E você tem alguma inspiração assim? Alguma cantora? Alguma atrina? Algum artista que veste como Lolita usando essa pegada de Lolita? Eu, particularmente, não tenho. Eu vestiro em qualquer coisa que eu venho. Algumas pessoas têm... As Lolitas gostas têm aquele branco. É. É. De diferente a gente acaba tendo várias pessoas da própria comunidade. A própria comunidade. Como você sabe que tem pessoas aqui, até comodas que gostam da pegada mais Lolita, de velho, né? Até fazem clipes vestidos de Lolita. Ah, mas elas não se vestem corretamente. Não se vestem corretamente. Não. Não é Lolita verdadeira. Olha, gente, olha o que tipo é da Lolita. Elas não se vestem corretamente. Olha, olha. Veste mesmo. Olha, veste mesmo. Olha, veste mesmo. Olha, veste mesmo. Veste mesmo. Olha, veste mesmo. Olha, veste mesmo. Veste mesmo. Veste mesmo. Veste mesmo. É, tem uma silhueta. Tem que respeitar. Tem uma silhueta. Tem uma silhueta específica. Tem que respeitar uma silhueta. A saia, ela não pode ser muito acima do joelho. Prefere se manter o recato. Claro que a gente no Brasil já costuma usar vestidos com alça, sem a blusa. Sem a blusa. Mas ainda se prefere muito a manga. Porque, pela regra, Lolita, se você tiver um vestido, posso ter que botar uma blusa desse Tomara que caia. Não. Não. Para ser Lolita tem que ter regras. Tem uma regra. Não pode ser aquele shortinho que a gente saia curtinha. Não tem nada a ver. Roupa agarrada. Tomara que caia. Tem que ser igual a elas. Mais recatadinha. De manguinha. Saia um pouquinho abaixo do joelho. Se não, não rola. Não é Lolita se botar a saia curta e alcinha. Essas coisas não é de verdade. Uma Lolita fake. É. É a balsa e criança Lolita. Tem gente que confunde muito aquele filme Lolita. Não sei das quantas aqui. Que as histórias do Pedófilo. Tem nada a ver com a Lolita. Tem nada a ver com a Lolita. Olha as dicas das Lolitas. Na verdade a gente nem sabe porque o nome da moda é Lolita. Porque causa confusão. É verdade. Você sabe, confunde. Os japoneses acham que Lolita é o nome de garotinha. Eu chamo as Lolitas. São meninas pequenas. São meninas pequenas. Porque andam lá no Japão. Porque eles não conhecem o mundo da cultura ocidental. Então pra eles Lolita é o nome de menina. Porque assim, eu lembro. Não sei. Eu tenho filha mais velha que vocês. Eu tenho filha mais velha que vocês. Eu tenho filha mais velha. Então o que acontece? Antigamente as mães vestiam as filhas com mais recato. As menininhas. Com sainha vestida incumprida. De manguinha. Com pedreminha. Com guarda-roupa tão bonitinha que parecia de vocês. Como assim? Hoje em dia as mães já botam short, balçadinho, biquíni e tal e tal. Eu acho que também chega um estilo mais. Uma época bem mais atrás. Que as crianças hoje em dia. Elas estão perdendo aquele ar de encontro. As mães estão vestindo. As meninas como adultas. Muita adultização. Super maquiagem nas crianças. Botando salto alto. A minha filha andava com sandalinho. Hoje em dia você vê menina de sandália de saltinho. Vê menina de shortinho curto. Muito curto. E aí o que acontece? Vai dando a adultização das crianças. Sendo adultas antes do tempo. E essa também é pegada da Lunita. Também é um tipo de inspiração. Mais naquelas meninas. Tipo. Na década de 20. Dos anos 60, 70. Bem assistindo. Bem assistindo. Mas não. Mas anos 60 e 70. As meninas ainda vestiam. Mais um pouco recado. Os mães. Anos 60 e 70 mais ontem. Mais próximo de 40 e 50. Mas depois já começaram a ter a educação. Começaram a mudar. Também tem essa pegada mais antiga. E o estilo de roupa também. Aquelas mulheres de época também usavam. Só que mais comprida. Mas tem um estilo meio parecido. Fora as perutas que você bota rosa. Porque é uma adaptação. Da época miséria. Da época miséria. Elementos atuais. Muito bonito. Tem a inspiração da cultura kawaii japonesa. Então. Fora assim. Você está vestida de lolita. Assim com essa caracterização. Foda. O que vocês gostam de fazer. Onde vocês vão. Dia a dia. Passear normal. Com as meninas. O pessoal da pessoa. Aqui junto a gente é mais a moda. É cada pessoa. Aí cada um. Os gostos pessoais. Eles são muito abrangentes. Eu. Por exemplo. Estou com a faculdade. Depois. Com a academia. Você gosta de sair com as amigas normal. É. Eu saio com as amigas normal. De noite. Com a baladinha assim. Roupinha normal. Roupinha normal. Roupinha da moda. É. Aí. Tipo. A lancha estava na festa. Lá. Com a roupa normal. Aí. Os de manhã. E assim. Vocês tem amigas de todo estilo. De todo tipo. Tem amigas que não se veste de lolita. Não. Você sabe que tem aquelas menininhas que. Hum. Não sabe como é que é. Tá vestindo de menininha. Que não sei o que. Vocês tem esse tipo de pessoas. Que estão vivendo prontas. Isso é mentira. Que. Que. Ficam tipo assim. Falando. Ih. Você se veste assim. Fica querendo julgar a pessoa. Gente da família. Ó gente. Tá vendo. Olha só. A gente tem que gostar das pessoas como são. Do que elas gostam de fazer. Não julgar as pessoas. Eu não gosto de violita. Então. Sobe o preconceito por ser violita. A gente está chegando. A isso. Como existe o preconceito. A perseguição. Também. Que tem. A gay. A estética. A homofóbica. A crianças. A negros. A tudo. Existem perseguições das violitas. Também. Porque elas se vestem assim. E isso é muito feio. Porque é opção delas. Elas gostam. Então tem que deixá-las ser como elas querem. Durante o período dela. É o direito dela. É o direito dela. Eu acho lindo. É porque o senhor não dá mais a vida. Eu acho que se der o revisto. Eu não dou em tudo. Eu acho que se joga. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz. Gente que é. E o que vocês acham desse empoderamento da mulher hoje em dia. Dessa liberdade de ela ser o que quiser. De fazer o que quiser. Bem. Estamos é fáceis de viver. Mas. São fazes. São muito importantes. É. Ainda tem muito o que mudar. Se a gente não. Mas a gente é uma moda feminista. Oi? Que é uma moda feminista. Então. Lolito é uma moda feminista. E vocês já sofreram machismo por vocês. Os filhos. Fala um caso você. Hoje mesmo. A gente estava andando. Né. Indo pro encontro. Aí chega um cara. Ele. Começa a soltar. Algumas. Cantadas. E. Eu. Com minha mãe. A gente se desvia dele. Ele. Ficou. Irado. Ele ficou. Suas sapatonas. Tipo. Ou coisas tipo. Quem sabe te conhecer. Saber quem você é. Já te julgou. Ela vindo pra cá. A mãe dela foi tentar proteger ela. E chamou aquelas sapaturas. Não é engraçado. E na verdade ela está livre. Ela não entra no padrão de sapatona daquilo que a gente socialmente falasse. E se fosse né. Jogou sapatona. Que tem a opção do direito dela ser o que for. Ele não era nem pra ser chamado. Nem se fosse. Nem se é. Porque não é. Ninguém tem que chamar ninguém de nada. De disso ou daquilo. Tem que respeitar as pessoas. De ter uma opção. De ser o que é. O olhar masculino. Ele se sente muito contrariado. E você? Já passou. Exatamente. O olhar masculino ele se vê muito contrariado, desculpa. Quando ele vê uma pessoa vestida com o meu, por exemplo. Uma mulher também, digamos. Não, mas você fica mais bonita com roupas normais. Por que você tá vestindo isso? É. Ou seu namorado deixa você se vestir assim? O que que seu namorado pensa? É. O que que seus pais pensam? Seu pai... E você já sofreu discriminação dentro de casa? Não precisa fazer nome de nada. Não. Ou você se vestir assim? Meu pai não liga. Minha mãe e minha irmã sempre ficam naquela de... Ah, mas você não vai sair assim comigo? É, porque ele não tem vergonha. Ah, mas você não vai pra igreja desse jeito. Porque ela não vai se vestir normal, aí é muito bom. Acho que é normal você se vestir assim, gente. Eu simplesmente falo que eu vou do mesmo jeito. E... Eu já ouvi umas coisas mais cruéis. Sim. Você fica linda assim, mas não é qualquer pessoa que fica. Porque você foi feita pra... Pra poder... Igual que alguém é feita pra alguma coisa nessa vida. Ah, que você combina, mas outras pessoas... Uma negra não combina. Ah, esse tipo de precoce... Ela só é linda, maravilhosa. Essas três estão... As quatro não estão lindas, maravilhosas. Mas infelizmente a gente sofre muito preconceito. Mas vocês tem que continuar vestindo do jeito que vocês gostam. Fazendo encontros. Vocês não estão fazendo mal pra ninguém. Pelo contrário. Eles que estão querendo fazer mal. Mas vocês tem que continuar empoderados e resistindo isso tudo. Entendeu? As mulheres tem que filmar uma e levantar a outra. É isso que a gente faz. Vocês tem que levantar uma a outra. Não deixar homem nenhum dizer não. Por quê? Vamos dizer aquela palavra junto? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Isso aí. Muito obrigada, meninas.